De volta a Lisboa, Bárbara Parada faz desabafo, cansada de andar sempre com uma mala atrás. Ponto e vírgula Bárbara Parada está cansada das viagens. Bárbara Parada tem andado a viajar por Portugal. Parou Algarve para estar com Miguel Vicente, e para Lisboa para trabalho, e mostrou-se cansada. Na passada terça-feira, dia 24 de janeiro, chegou à capital e aproveitou para fazer um desabafo. Ponto e vírgula Acabei de chegar a Lisboa, estou estafada e estou cansada de andar sempre com uma mala atrás de mim. Pode-se ouvir a dizer no vídeo que partilhou. Ponto e vírgula A jovem que ficou em terceiro lugar do Big Brother 2022 PES, vai estar presente esta quarta-feira. Dia 25 de janeiro, no programa 2 às 10 PES, da TVI para falar sobre a cirurgia estética que fez ao rosto. De recordar que a Nortenha e o Algarve o conheceram-se no programa onde começaram a namorar. Parou-se do professor colleague. Parou-se de professorcraccion. Parou-se do professor no convergenteпр adhesive. Parou-se do professor Banda rock. Parou-se do professor Jean Davi. Obrigado.